Milhões de Quilômetros Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir, melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração É um forró, masturiz com leite Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando, vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando, ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir, melhor admitir É a mim que você ama É a mim que você ama Não adianta me esquecer, pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folha A miúde Eu vou te jogar um mano de guardar confete Eu vou te jogar num pano de guardar confete Disparo balas de canhão, é inútil pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval No mais, estou indo embora, baby, baby No mais, estou indo embora, baby, baby No mais Não, 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 não Onde está você? Que não vem me ver Onde está você? Vem me ver Vem me ver Não consigo encontrar Já cansei de procurar Onde foi que você se escondeu? Não consigo entender O motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você? Onde está você? Que não vem me ver Já cansei de procurar Já cansei de procurar Onde foi que você se escondeu? Não consigo entender O motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você? 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 Se esconder Não consigo entender O motivo desse adeus Foi embora e desapareceu Onde está você Que não vem me ver Onde está a você Vem me ver Vem me ver Onde está a você Que não vem me ver Onde está a você Vem me ver 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 Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Tenha dó de mim Não posso viver Tão distante de você Porque essa demora Já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você Eu quero ter prazer Quero te abraçar Está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrojando Vai se revelando Fora do pudor Fora do pudor Está no coração O fogo da paixão Desse nosso amor Que é como uma flor Que desabrojando Vai se revelando Fora do pudor Vem me ver Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Não posso viver Tão distante de você Assim Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Não posso viver Tão distante de você Assim Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Vem andar de mim Não posso viver tão distante de você assim Tenha dó de mim, tenha dó de mim, tenha dó de mim Não posso viver tão distante de você assim Porque essa demora já não vejo a hora de você chegar Eu quero ter você, eu quero ter prazer, eu quero te abraçar Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como uma flor que desabrojando vai se revelando fora do pudor Está no coração o fogo da paixão desse nosso amor Que é como uma flor que desabrojando vai se revelando fora do pudor Vem cá meu filho, vem comigo pra mim Vem pra raça, perna, vem com tudo bem dançar Vem cá meu brinco, vem comigo me chamei Vem pra raça, perna, vem com tudo bem dançar Vem pra raça, quero ver você mexer Que a vida vira praça quando eu dou isso com você Vem pra minha graça, quero ver você mexer Que a vida vira praça quando eu dou isso com você Quero ser amor, quero ser carinho Ou é que eu amo no seu topo boladinho Quero ser mamão, quero ser carinho A onda agora é dançar agarradinho Que gostosinho nesse passo, um riquinho com a jeitinho Eu sou madinho, eu sou doce de você E já sozinho nesse passo, um riquinho Eu sou mentindo, maluquinho, caidinho com você Eu cheguei na sanfona Do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão Não mexe, não é quebra, não é bola Eu cheguei na sanfona Do brim, brim, brim da viola Bate na palma da mão É amor, é desejo, é paixão Vem cá, meu bem, eu venho no chão, beijo Vem pra esta pele e ver tudo bem dançar Vem cá, meu bem, eu venho no chão Vem pra esta pele e ver tudo bem dançar Tudo é um abraço, quero ver você mexer A vida vira praça quando eu danço com você Tudo é um abraço, quero ver você mexer A vida vira praça quando eu danço com você Que é o seu amor, que é o seu carinho O cabelo no seu corpo boladinho Que é o seu amor, que é o seu carinho A onda da manhã da sala agarradinha Que é sozinha nesse passo no indim Que é gentil, safadinho, eu só gosto de você Que é sozinha nesse passo no indim Seu menino maluquinho caidinho Cheguei na sinfona No pli-pli-pli da viola Late na pala da mão Que é cheguei na pala Cheguei na sinfona No pli-pli-pli da viola Late na pala da mão É namoroso, seja paixão Cheguei na sinfona No pli-pli-pli da viola Late na pala da mão Que é cheguei na sinfona No pli-pli-pli da viola No pli-pli-pli da viola No pli-pli-pli da viola Amanhece na luz da caminhada Amanhece no teu coração É uma perna que a vida é salvida Mas só no lugar de a solidão Amanhece no meu amor Onde é que eu tô? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar nosso caminho Eu quero todo o teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um verso novo pra continuar A velha quer que o mundo morra Que todo mundo corra Terração do dólar e cuspindo bala Que manda as estrelas respirando gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer barulho do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega O sol tá de graça Eu mudo de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa Dorme o sorriso Porta do inverno Do seu paraíso Quando te procuro Não encontro mais Aí a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer na luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer na luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Correr atrás do teu amor Onde é que eu vou Tô com o caminho Há de haver lugar Pra iluminar Nosso caminho Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer na luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor No paraíso Fazer na luz O teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Tô sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Cima Alô, Elton Alô, Abreu O céu O Jeovânio Já no posto Sáte Marquinhos da Veste Alô, Nil Já no Tôrinha O Márcio O Rote Fazer na filmagem aqui Nosso abraço Senhoras e senhores Por onde tu andares Na certa encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor Que era lindo E a vida fez morrer Não tem mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer, a chorar Chorando agora estamos De tudo a nos lembrar O quando nos amamos Como foi o amor Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós o adeus Só restou o adeus Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Que um certo dia Que um certo dia Me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção E se você já teve amor Que um certo dia Que um certo dia Que um certo dia Me deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Como sofreu Como sofreu Meu coração Fui eu quem fez esta canção Como sofreu Como sofreu Meu coração Não esqueça do príncipe ribamá Da beira fresca Do docadu E do tetê Pegando bode Pra você ver Mas se um bode Você remerda Antônio das cabras Joga uma pedra E João remexe Com papelão nas costas Canalha com sua lata Batendo de porta em porta Não esqueça Do príncipe ribamá Da beira fresca Do docadu E do tetê Pegando bode Pra você ver Mas se um bode Você remerda Antônio das cabras Joga uma pedra E João remexe Com papelão Nas costas Cangalha com sua lata Batendo de porta em porta E a doida Amaral Não mata cobra Mas lasca o pau Na cabeça de quem diz Seu aflito Para ser doido Eu preciso ter juízo Eu preciso ter juízo Ai, Juazeiro Ai, Juazeiro Água e açúcar Mistura Feira da fruta Água e açúcar Mistura Feira da fruta Eu preciso ter juízo Eu preciso ter juízo Você remerda Você remerda Antônio das cabras Joga uma pedra E João remexe E puxa Com papelão Nas costas Cangalha com sua lata Batendo de porta em porta Não esqueça Do bispe ribamá Da beira fresca Do doutor E do tete Pegando um bode Pra você ver Mas se é um bode Você remerda Antônio das cabras Joga uma pedra E João remexe Com papelão Nas costas Cangalha com sua lata Batendo de porta em porta E a doida Amaral Não mata cobra Mas lasca o pau Na cabeça de quem diz Seu apelido Para ser doido Eu preciso ter juízo Ai, Juazeiro Ai, Juazeiro Água e açúcar Mistura Queira da fruta Água e açúcar Mistura Queira da fruta Água e açúcar Mistura Queira da fruta Água e açúcar Eu já tô de cara linda Eu já tô de cara linda De pedir o seu perdão Se todo homem tem um preço Eu só valho o que você tem Eu já tô de cara linda Sou cacimba que secou Sou caneta esferográfica E a tinta se acabou Mas não adianta A gente se desesperar A lua que clareia a lamba É a mesma lua que clareia o mar Mas não adianta A gente se desesperar A lua que clareia a lamba É a mesma lua que clareia o mar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar Eu já tô de cara linda De pedir o seu perdão Se todo homem tem um preço Eu só valho o que você tem Sou carta fora do baralho Sou cacimba que secou Sou caneta esferográfica Sou caneta esferográfica E a tinta se acabou Eu já tô de cara linda De pedir o seu perdão Se todo homem tem um preço Eu só valho o que você tem Sou carta fora do baralho Sou cacimba que secou Sou caneta esferográfica Que a tinta se acabou Mas não adianta A gente se desesperar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar Mas não adianta A gente se desesperar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar A lua que clareia o mar É a mesma lua que clareia o mar O fole velho furado fazia foram fobom E o guiando ferrujado e o pão de novo em som O povo sapateando mas ninguém ouviu o tom E a poeira levantando e os cavadeiros gritando Dizendo dor com o jucubom Já tá chegando, garçado! E aí, rapaziada, ainda? A galera esperou, hein? Vamos fazer bonito, hein? Chega! Chega! Mas é navio, cachaceiro, desce de pé de balcão E resolveu sem safoneiro lá na nossa região Conjunto, se convida, ganhou fama no sertão E no lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava Me chama! Me chama! Do fofó-ra-fó-fó-fó-fó-fó Do fofó-ra-fó-fó-fó-fó-fó-fó Do fofó-ra-fó-fó-fó-fó-fó-fó E a poeira levantando e os cavadeiros gritando Dizendo dor com o jucubom Do fofó-ra-fó-fó-fó-fó-fó-fó No fofó-ra-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó-fó E a poeira levantando e os cavadeiros gritando Ai menino! Foi chutei! Eu da galera de Pernambuco! E tocava, havia fechado, mas a música não saía E o triângue era um arame e a pancada não cria O sabomba sem compasso no rio, ninguém ouvia Mas o pôr era rasgado e todos dois agarrados Sem saber pra onde iria Um fô, um fô, um fô, um fô, um fô Um fô, um fô, um fô, um fô, um fô Coelhinha! Um fô, um fô, um fô, um fô, um fô E a poeira levantando e os cava bebendo gritando Conjunto bom Um fô, um fô, um fô, um fô, um fô Um fô, um fô, um fô, um fô Um fô, um fô, um fô, um fô E a poeira levantando e os cava bebendo Ficando, um fô, um fô, um fô E ser navio, um cachaceiro, desce de pé e maldão E resolveu ser zanfoneiro lá na nossa região Um chute de vida ganhou fama no sertão E no lugar onde passava de pão E que ele tocava sem criar de gozação Um fô, um fô, um fô, um fô Um fô, um fô, um fô, um fô, um fô Um fô, um fô, um fô, um fô E a poeira levantando e os cava bebendo gritando Visitando,ATTRO Música Fofon, 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 fofon Fofon, 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 fofon Fofon, 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 fofon E a poeira levanta Vai de samboneiro, que ela vai gostar Ah, o Willian dá de produções e eventos Olha o Willian Galera de jupi, jucati, aquele abração A passageira de garanhos que a gente é ele Galera de lajano Isso é cansado Vão cantar comigo agora! Maravilhosas! Essa vai pra você! Só vale se vocês cantarem! Música Feita pra mexer com todos nós Joia fina ou coisa parecida Quem tenta dormir em seus lençóis Passa de guerreiro a suicida É pano banhado de luar Dentadura branca de salina Domina a brejeira misturada Com seu falso jeito de menina Ela cheira como folha sussena Filha do sol, adora iracema Abelinha principal na comédia do amor O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor De quem? No seu valor O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor No tom, no tom, no tom, no tom, no tom Essa é a minha A sua A nossa Da capitão do sol A cara do forró Veio a terra pra nos visitar Chegou! Chegou de carona no cometa Certamente aqui tem outro lugar A criatura de outro planeta Tem poderes sobrenaturais Tudo nela é coisa de cinema Seus olhos morenos Seus olhos morenos são fatais Chega de repente e rouba a cena Ela cheira como folha sussena Filha do sol, adora iracema Abelinha principal na comédia do amor O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor Do seu bacão O perigo tá no tom No tom, no tom marrom O pecado tá na cor Do seu bacão Abelinha O perigo tá no tom De quem? No tom, no tom marrom O perigo está no tom, lutou, lutou marrom O perigo está no tom, lutou, lutou marrom O perigo está na cor, lutou marrom O perigo está no tom, lutou, lutou marrom O perigo está na cor, lutou marrom Não tem dinheiro no mundo que pague A falta que eu sinto dela Não tem apartamento na cidade Nem cavalo bom de cela Que possa me trazer mais alegria Do que eu sentia com o seu xodó É muita saudade por um coração só Eu que aprendi desde menino a ser esperto A peito aberto resolver a confusão Tô mais perdido do que segue tiroteio Tô mais do baixo do que um pano de chão A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração É capital do sol Não tem dinheiro no mundo que pague A falta que eu sinto dela Não tem apartamento na cidade Nem cavalo bom de cela Que possa me trazer mais alegria Do que eu sentia com o seu xodó É muita saudade por um coração só 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 Tindereereou, tindereereere, tindereereá Tindereereou, tindereereere, tindereereá Eu que aprendi desde menino a ser esperto A peito aberto resolver a confusão Tô mais perdido do que segue tiroteio Tô mais do baixo do que um pano de chão A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração Tindereereou, tindereereere, tindereereere, tindereereá Tindereereereou, tindereereere, tindereereereá Tindereereereou, tindereereere, tindereereereá Tindereereereou, tindereereere, tindereereereá Tindereereou, tindereereere, tindereereereá Tiverê-o, tiverê-o